Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Timberborn, né, no terceiro episódio aí da nossa série. No episódio passado tava começando, eu tô praticamente na sequência, né. Então, como já tá chegando a seca, eu acho que seria interessante eu acelerar essa construção aqui desse dique aqui, né. Porque senão a gente não vai conseguir acumular nada de água. Ó, tem a comporta dupla aqui, mas o duplo é a altura, tá. Esses quadradinhos aqui na lateral aqui, eles representam a altura, tá. Quando é pros lados, os quadradinhos são na horizontal, tá. Quando eles são na vertical, é a altura. Quando eles são na horizontal, por exemplo, aqui nas pontes, ó, tá vendo, ó. Na horizontal aí é na horizontal os quadrados, tá. Se for na vertical, é a altura. Se for na horizontal, é na horizontal. Vamos lá, vou colocar as duas comportas aqui. Assim, tá, e vamos colocar prioridade alta nessa parada aqui, né. Isso aqui tudo aqui, prioridade alta. E aqui pode ser prioridade um pouco mais alta. Aí, beleza. Vamos colocar uma galera aqui pra carregar material, né. Mais construtores, quatro construtores agora, né. Sobrou dois ainda ali. E os outros dois que sobraram, a gente vai colocar dez aqui, ó. E aí, todos que forem entrando agora na nossa base, já vão automaticamente pro centro de transporte, né. Então, isso aí vai adiantar bastante pra gente. Eles vão construir essa área aqui, falta um dia. Eu vou tirar o descanso deles hoje, totalmente. Né, qual que é o problema de tirar o descanso? O descanso deles, eles ficam sem conforto, né. Eles perdem o conforto do dia. Então, se essa barrinha aqui zerar, eles perdem 25% de expectativa de vida. E ficam mais lentos sem carregar itens, né. Mas aqui é só pra eles construírem isso aqui, ó. Depois eu coloco de volta. Até acelerar o jogo aqui. Velocidade 2, pra eles já irem construindo, ó. Falta 1.4 dias, ó. Porque senão eles já iam descansar agora, ó. E eu não... Pra mim não é interessante. Eu quero que eles construam essa represa aqui, ó. Beleza. Por falar em represa, se vocês prestarem atenção, é... Eu tava observando aqui. A nossa nascente daqui, ela... Além dela tá no ponto mais alto da tela, ela também é... Olha lá, eu já construíram aqui, ó. Além dela tá no ponto mais alto da tela, aparentemente ela tá centralizada no mapa. Também. Ó, tô construindo aqui. Ok, ok. Era pra ter construído aqui, sim. Prioridade alta aqui. Prioridade alta aqui. Vazou aqui. Esses castores também, eu vou te contar, viu. Tão pior que eu. Deixa eu aumentar isso daqui, porque senão... Eles perderam o quê? Perderam o caminho aqui, esses aqui, ó. Tão parados aqui, que eles perderam o caminho. Só construir aqui, eles voltam ao normal, ó. Alguém vai construir essa parte aqui pra eles, ó. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que eles... Eles podem morrer de fome aqui, né. Construir aqui pra mim, por favor. Eita, meus três construtores que estão ali? Alô, vamos construir aqui? Não, ninguém quer construir? Ok, alcançou a velhice. Ninguém vai construir isso aqui mesmo? Tá de sacanagem. Pera aí, tem três construtores aqui. Cadê o outro? Tá faltando um construtor aqui, meu povo. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou tirar os caras que estão aqui e colocar de volta. E aí, os caras voltam e quem entrou agora passou a ser construtor, né. Vamos ver se funcionou. Aí, funcionou. Boa! Que sacanagem, hein? Que sacanagem. Aí, falta 0.7 dias, ó. Vamos acelerar aqui o jogo agora de novo. Todo mundo se alimentou. Aí, boa. Tão construindo aqui, ó. A nossa primeira comporta. E agora vamos construir a segunda comporta. Só faltam as tábuas só agora, ó. 0.4 dias. Aí, construiu. Agora vamos desacelerar o jogo aqui de novo. Velocidade normal. Então, o que acontece? Assim que entrar... Na verdade, assim que entrar, não. É, assim que entrar a seca, né. Vai parar a produção de água aqui. E... Já vai começar a subir o nível. Então, já vou fechar uma. Vou dessincronizar as duas, né. Vou tirar a sincronia das duas. Vou fechar uma já. Pra ela ficar com 1 de altura. E aí, só essa aqui vai ficar agora. Ó o nível da água subindo. Pra eu saber exatamente como é que tá esse nível da água. Eu posso colocar... Aqui um... Cadê eu não... Aqui, ó. O marcador de profundidade, ó. Aí, com esse marcador de profundidade aqui, ó. Eu consigo saber a profundidade que tá a água. E aí, dá pra... Eu tenho uma ideia. Dá pra ver aqui que tá subindo, mas sobe devagar. Acho que já dá pra fechar já, ó. Vamos fechar? Vamos ver. Ó, tá vendo, ó. Ali na frente deu aquele pulo ali, a água. Mas é porque a água tava subindo rápido, né. Ó, tá subindo, subindo. Ó, já subiu demais, ó. Ó como sobe rápido o nível. Beleza? Volta pra metade aqui. Aí, boa. Deu bom? Aí, com uma saída só agora, eu vou manter isso aqui funcionando, né. Ó, eles vão construir ali o negócio ali. Bom, vamos lá. Qual que é a minha ideia? Ó lá, ó. Ó lá atrás, ó. Começou... É porque a água tem que... Ela... A ficar no nível. Então, quando a gente vê a água espalhada desse jeito aqui. Todos os blocos estão com a mesma quantidade de água. Tá? É isso que acontece. Todos os blocos estão sempre com a mesma quantidade de água. Ó, como eu falei, eles não ligam pra ficar submersos na água. Ele tá ali construindo. Agora eu já posso colocar de novo os descansos deles ali. Pra eles não botar aqui três horinhas de descanso. Pra eles poderem fazer o conforto, né. Acho que eu vou colocar mais uma, na verdade. Vou colocar aqui, ó. Metade da noite. Tá? E aqui tá mostrando pra gente que agora nós estamos com 1.66 de água. Né? Então, a água tá quase na metade aí do reservatório. Né? Na metade superior, né. Então, vou fechar aqui de novo. Ó. Ele mostra... Vou redefinir agora pra gente ver como é que tá a altura. Redefinir só mostra qual foi o máximo que já teve, tá? Ó, tá subindo o nível. Aí tá igualando. Vocês tão vendo que a água tá flutuando, ó. Tá indo, subindo e descendo. Porque a água, ela tá fazendo ida e volta. Ó, a seca vai começar. Então, ter fechado aqui em cima aqui já adianta um pouquinho pra gente. Tá? Aí eu vou abrir agora aqui pra metade ou não. Vou deixar fechado pra eu ficar usando essa água aqui. Como eu não tô usando a eletricidade ainda, eu vou deixar essa água aqui assim. Do jeito que tá. Né? E vou manter essa eclusa aqui fechada. Tá? A seca começou. Então, isso significa que não tá saindo mais água. E agora, toda água que sair daqui vai ser bombeada. Né? Vai ser... Vai tá sendo bombeada. Ó, tem um com fome ali, mas... Assim que ele acordar, ele vai... Ele vai comer. Por que que ele tá dormindo aqui, pra falar nisso? Eu não tenho espaço pra ele? Tenho. Tenho dez. Hum. Ah, dormiu no chão porque trabalhou até... Até cair, né? É verdade. Tá. Qual que é a minha ideia aqui? Então, eu pensei no seguinte. Já que a gente tem que esperar duas nascentes produzirem água, então o que eu posso fazer? Eu posso manter o fluxo da água em uma comporta só e eu posso subir aqui uma caixa d'água gigante nesse local aqui. Posso subir uma caixa d'água gigante. Qual que é a ideia? É manter uma quantidade de água armazenada pra seca, né? O jogo é baseado nisso, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nas minhas pontes. Ó, eu tenho uma ponte aqui. Cada vez mais caro, né? As pontes. Essa vai ferro, essa vai ferro. Essa aqui tem três de tamanha que eu preciso. Essa daqui. Só vai tábua e madeira. Porque aqui tem três de distância, ó. Por que que eu tô olhando isso? Por causa disso aqui, ó. Eu vou colocar aqui... É, na verdade eu não queria subir a ponte. Ó, porque é assim, ó. Deixa eu ver. Eu vou tirar essa parte aqui. Vamos desenraizar essas árvores aqui. Aqui. E aqui. Quem é mais malicioso aí, acho que já entendeu já o que eu tô... Qual é a minha ideia aqui. Então, eu vou tirar essa parte aqui. E aí eu vou subir dicks aqui, na lateral toda. Tá? E aí eu vou fazer uma caixa d'água. Ela vai subir e subir. Eu vou ver até onde o jogo vai permitir que eu suba essa caixa d'água. Vamos ver como é que tá o nível da água aqui. Ó, 1.69, ó. 1.69. Ó, se essa água for abaixo de 1 durante essa seca, então isso significa que os nossos castores iam morrer de fome. De sede, quer dizer. Significa que os castores iam morrer de sede. Porque se o nível da água mínimo ali embaixo ali era 1, e eu gastar toda essa parte superior da água, quer dizer que se eu não fechasse aqui, os castores provavelmente iriam morrer de sede durante a seca. E eu começar a morrer de sede durante a seca. Olha, eles já estão tirando as árvores aqui. Deixa eu botar na velocidade 2. Como temos muita madeira armazenada já, deixa eu ver até onde chega a minha construção aqui. Olha, eles só vêm até aqui, ó. Então vamos botar uma rua pra que eles cheguem mais longe. Vou colocar a rua aqui. Pimba. Vamos ver até onde eles vão agora. Tá. Eles vão quase até onde eu quero. Quase. Pra eu fazer que eles venham até onde eu quero realmente. Aqui eu vou ter que tirar também, né, essa parte aqui, ó. Vou ter que tirar em volta aqui também. Aqui, ó. Que eu vou construir em volta disso aqui tudo, ó. Aqui e aqui, ó. Não, tirei demais aqui, pô. É só até aqui, ó. Cancela, 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 cancela. Aí, até aqui. Boa. Ó, já nasceu até a árvore aqui, ó. Ia perder 8 troncos aqui à toa. Como é que tá esses aqui de porcentagem? Ah, tava metade ainda. Então vamos colocar aqui de volta aqui pra plantar as árvores aqui nesse pedaço aqui. Ah, na verdade... Pera aí. Eles vão ter que entrar aqui de qualquer maneira. Vamos começar a construir o dique já pra ter uma ideia já do que que... Do que que eu posso fazer aqui, né? Então a minha ideia é o quê? É fazer uma caixa d'água, né? Então vamos puxar a rua pra cá. Então deixa eu desenraizar esse cara. Se eu puxar aqui, eu acho que também dá bom, hein? Puxar aqui pelo canto aqui me atrapalha menos. Puxa até... Opa, não é pra plantar não, meu filho. É pra remover. Ah, aqui, ó. É pra remover essas árvores aqui. Aqui e aqui, ó. É isso que eu quero, porque agora eu vou colocar... Aí, remove tudo isso aqui. Quando a rua chegar até aqui, eles conseguem construir. Então, o que você pretende fazer aí, Marcelo? Eu vou fazer o seguinte. Como é que tá o nível da água? Tô preocupado com o nível... Eita, rapaz. Desce rápido, hein? Também é o que eu expliquei pra vocês. Cada balde d'água... Cada balde d'água desse aqui... Leva 0,2 do nível da água de um quadrado de altura. Tá, então... Cinco baldes levam um bloco desse aqui, ó. De água. Então, quanto mais água armazenar, melhor. Né? Tenha isso sempre em mente. Então, aqui eu vou pegar esses três de distância, que é a ponte que eu consigo construir. E vou subir... Mas também eu tenho que fechar, né? Não adianta muita coisa, porque eu tenho que fechar essa parte aqui, pô. O que eu tenho aqui de plataformas? Porque aí, com as plataformas, eu posso fazer tipo andame pra subir construindo em volta. Eu não sei até que altura eles realmente constroem. A gente podia até testar isso. Saber até que altura eles constroem. Vamos ver aqui. Sem precisar subir. Se eles construírem a tela em cima, beleza. Eu não preciso nem fazer plataforma. Só alegria. Aí, tem que puxar a rua até aqui agora. Pronto. Eles conseguem chegar até aqui. Aê, galera. Quatro construtores. Ninguém parado ali. Seria, talvez, um bom momento pra eu começar a pensar em mais construtores, né? Minha pesquisa já tá indo de vento em poupa. Então, eu tô acumulando pontos, tá? Por que que eu tô acumulando? Então, pra quando eu precisar usar alguma determinada coisa, eu vou lá só e libero, né? Pra não ficar sofrendo aí à toa. Deixa eu ver aqui minha cabana dos construtores. Semzão pra liberar. Demorou? Eu vou colocar os construtores aonde? Pode ser aqui, certo? Mais uma cabana dos construtores. Constrói rapidão. E aí, eu vou ficar com oito construtores. Já vai dar um alívio, né? Essa rua aqui pode ir até aqui. Vamos ver. Eu quero saber até onde. Porque até a que altura eles conseguem construir esses dicks aqui, ó. Se eu fizer dez caixas de altura, são 120. Né? 120 blocos de altura. Aqui, a minha ideia é a seguinte. É deixar passar um bloco. Eu posso construir dicks em cima de plataformas? Deixa eu ver. Não. Não posso. Tem que ser dicks em cima de dicks. Eu posso construir dicks em cima de... Deixa eu cancelar essa rua aqui. Como é que eu cancelo só a rua? Acho que eu não posso. Então, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que ir subindo isso aqui. Eles conseguem chegar até aqui? Conseguem. Então, eu tenho que fazer dicks aqui embaixo também. Então, a ideia é essa aqui. A água vai sair por aqui. Vai ser o centro de... Né? Vai... O transbordo, né? Vai ser por aqui. Então, a ideia é essa aqui. Então, nós vamos sempre subir assim. Coloca mais caixas aqui. Caixa não, né? Dicks. Mas são caixas, né? Aqui. Essa é o projeto inicial. Essa vai ser a minha caixa d'água. 3 por 3. Né? Se o nível da água nunca para de subir. Então, isso quer dizer que eu vou conseguir subir uma grande quantidade de água armazenada só nesse ponto aqui. E a minha dúvida é saber até onde eu consigo construir. Ó, acho que é até aqui, ó. É. É aqui, ó. Que é o limite. Eu não consigo passar daqui. Então, é isso mesmo. Ó, vamos ver. Eles construíram 2. Deixa eu aumentar a prioridade aqui de construção dessas caixas. Porque eu quero ver até onde eles constroem em minha reta. Sem precisar subir em cima de nada. Deixa eu ver. Parece que eles não constroem 3 de altura, não, viu? Acho que é só 2 mesmo. Senão, eles já tinham vindo construir aqui, ó. É isso mesmo. 2 de altura. Vou ter que colocar plataformas em volta. Então, a cada 2 de altura, eu posso pôr uma plataforma. Vamos liberar aqui outras plataformas. Eu tenho a plataforma de 1 de altura. Tenho a plataforma de 2 e a plataforma de 3 de altura. Tem essa plataforma de metal, né? Que é para construir em cima dela. E tem a plataforma grande de metal. As duas vão ferro. Então, não adianta. Então, eu vou liberar já aqui a 2 e a 3. Libera e libera. Se caso eu precisar, já está no esquema. Eu consigo construir uma plataforma 3 em cima de uma árvore? Não. Não dá para construir em cima de árvore. A não ser que... É, não dá de maneira nenhuma. Então, se eu vou circular esse cara aqui. Plataforma dentro d'água. Aí, beleza. Essa dá. Então, 3 de altura nessas plataformas aqui. Como é que está o nível da água? Ih, rapaz. Chegou a 1. Chegou a 1 o nível da água. Eu não ia ter aguentado a seca se eu não tivesse subido 2 de altura. Olha o tanto de água que esses caras estão bebendo. Cê é louco? 31 já. Construíram já a cabana dos construtores. Já vamos colocar 4 construtores já na espera. Tenho quantos carregadores? Vamos tirar aqui e já... Deixar 7... 6 por enquanto. 6 carregadores. Aí, boa. Agora a gente está cheio de construtor. Olha, como eles... Deixa eu ver... É, eles não conseguem construir mesmo 3 de altura. Não adianta. É só 2 mesmo. Então, eles conseguem construir 2 para baixo e 2 para cima. Tá? Então, se eles estiverem no meio, eles conseguem construir 2 para baixo e 2 para cima. Então, a plataforma que eu preciso aqui é de 3 de altura. Porque aí eles conseguem construir... Deixa eu ver. Se eu colocar a plataforma aqui com 3 de altura. Se eu colocar essa plataforma aqui com 3 de altura. Aqui, na verdade. 3 de altura. Eles conseguem construir... O certo seria mais 1 de altura ainda, né? Porque eles construíram 2 para baixo e 2 para cima. O máximo que eu tenho é 3, mas eu posso pôr mais 1 em cima. Assim. Aí, já até construíram aqui o que eu mandei. Posso pôr até mais 1 em cima. E aí, para eu subir até aquela altura lá, eu tenho que ir descendo as plataformas, né? Então, é mais 1 de 3 de altura. 1 de 2. 1 de 1. E 1 escada em tudo. 4. É, mas eles constroem plataforma de 3 de altura, né? Então... E aí, aqui eu vou subindo, circulando isso aqui. É um projeto ambicioso, né? Projeto ambicioso. Tem a rua aqui. Cheio de construtor. Cheio de comida. Beleza. Acabou a seca. Isso quer dizer que a água vai voltar a fluir. Construíram as caixas lá dentro? Não, ainda não. Ainda não. Ih, rapaz. Dois ficaram presos aqui, ó. Eles não conseguem sair. Eu vou ter que tirar essa escada aqui, ó. Pera aí, galera. Pera aí, meu povo. Aí. Tira. Agora vocês conseguem sair. Aí. Boa. E agora eu construo a escada de volta. Eles ficam presos fácil, hein? Parece duplicante, hein, mano? E qualquer semelhança é mera coincidência. Aí, beleza. Agora eu consigo construir. Esqueci de abrir as comportas aqui. Põe zero aqui. Zero. Aí. Ó, a água indo embora. Deixa de estimar o fluxo de água. Ixi, alagou tudo. Alagou a casa. Todas as casas aí. Beleza. Boa. Secou. Seca rápido, né? Então vamos ver. Estão continuando. Estão chegando até aqui a outra ponto? Eu acho que não, viu? É, eles não estão chegando aqui, ó. Mas eles vão chegar já, já. Então, esse cara aqui, ele vai garantir que eu continue subindo esses dicks. Assim. Aqui eu já consigo fechar. Aí, aqui eu consigo fechar também. Se eu... Dois pra cá e dois aqui. Assim. Aqui também. Peraí que tem que colocar mais dois, né? Assim. Vai madeira, hein? Falei pra vocês que é madeira. Coloca mais aqui. Mais dois. E mais dois. Eu acho que eu vou ter que tirar essas árvores aqui, ó. É. Eu acho não. Eu vou ter que tirar essas árvores sim. Vamos desarborizar essa parte. Muito bom. Eles não chegam aqui, pelo visto, tá? Por isso que não construiu aquelas plataformas ali, ó. É isso mesmo. Beleza. Agora que a água estabilizou, vamos colocar na metade de novo aqui, ó. Sincronizar as duas. Colocar as duas na metade pra subir mais esse nível d'água aqui. Pra gente manter a água nessa parte aqui. Aí, tá subindo, ó. Beleza. Eles não chegam ali. Deixa eu ver. O problema é que eles têm que respeitar esse alcance aqui, né? Tem esse alcance aqui que eu tenho que ter em mente também. Eu vou ter que colocar o quê aqui? Uma escada pra subir aqui nessa parte aqui. E poder mexer nessa parte inferior, ó. Tem que colocar uma escada aqui. Engenharia. Engenharia castorífera. Aí. Se eu construir essa escada, talvez eles consigam alcançar essa parte aqui de baixo pra construir, ó. Porque são dois blocos. Tá lá. Conseguiram, ó. Só que eu não posso fechar tudo, né? É, porque senão vai vazar aqui, ó. Gente, traz rua pra cá pra vocês construirem essa parte aqui, que senão vai dar ruim. Aí. Ó a caixa d'água. Eu vou ir até o topo, viu? Pra quem não entendeu. Aí. Se fechar aqui, GG. Nice. Tá. Pra eu continuar nessa altura aqui, eu preciso de três aqui, né? Deixa eu só conferir aqui. É. Que aí eu mantenho dois pra cima. É. Seria... Seria mais um. Mas tá. Vamos assim. Vamos assim que assim. Tá bom. Sobe aqui a ponte. Boa. Aí aqui, pra continuar na altura certa aqui, eu preciso fazer isso aqui. Eu sou obrigado, né? Fazer isso aqui. E depois plataformas normais. Pra eu manter o ritmo agora da subida. É... Eu vou precisar ir aqui ainda? Vou, né? Eu não posso colocar aqui, ó. Eu acho. Ah, posso sim. Dá pra colocar aqui. Achei que não dava. Esse cara vai aqui. E esse cara vai aqui. Aí, boa. Rapaz. Certo. Aí eles vão fechar essa parte aqui. E eles conseguem continuar subindo. Por que que eles não tão indo? Deve ser porque acabou o alcance? Não. É. Mais ou menos, né? Eu tenho que colocar uma rua aqui, talvez? Deixa eu ver. Não tô enxergando. Ah, eu cliquei no lugar errado. Aí. Não. Eles vão sim, ó. Eles vão até lá sim, ó. Aí sim. Então, eles vão dar a volta. E aí, aqui tá com a mesma altura, né? Que seria a plataforma... É, eu devia ter feito com plataforma tripla desde o início, né? Aí eu coloquei esse degrauzinho aqui, ó. E aí eu estraguei tudo, né? Mas agora vamos ter que manter aí a ideia. Como é que tá meio os troncos? Ó, os troncos vai que vai, hein? Quando faz um projeto desse aqui no jogo, se prepara. A ideia é essa aqui mesmo, ó. Assim. E assim. Acho que agora a gente consegue igualar de três em três. Essas plataformas aqui, eles conseguem construir por baixo, né? Aí, ó. Eles constroem com dois de altura. Isso alivia muito a coisa. Ih, rapaz. Ó, os troncos indo. Acho que o projeto vai ter que ser paralisado por um tempo, hein? A madeira começou a ir no rate aí que não era esperado. Acho que eu já posso começar a subir já, né? E aí eu já vou testando a vazão de água e testando... Sempre deixando com um a menos. É, acho que eu posso já. Sempre deixando com um a menos. Vamos lá. Um. Por que eu não posso colocar aqui? Dois. Três. Quatro. Aí, ó. Aqui vai até aqui. Não. Dá pra ir mais ainda. Dá pra ir mais um. Aqui. Respeita a engenharia de castor, pô. Eles chegam ali embaixo pra construir? Eles não chegam lá, não. O que eu vou fazer pra construir essa parte aqui? Eles não passam aqui, ó. Eles chegam até aqui. Deixa eu aumentar essa prioridade só pra ver se eles... O que que impede eles de chegarem até aqui, ó. Vamos ver. Vai ser uma cachoeira, né? Pra quem percebeu aí... Essa parte aqui. Por que que eles não conseguem construir isso aqui? Vazou. Eles conseguiram construir. Mas tá bom. Vazar pra esse lado não tem problema. Vazar pra esse lado é aceitável. Por que que eles não conseguem construir isso aqui? Esse canteiro de obras está muito longe. Hum. Suspeito, hein? Suspeito essa afirmação aí. Qual o problema desse canteiro de obra aqui? E se eu tirar essa escada? Debi essa prioridade aqui. Se eu tirar essa escada aqui. Desmontar. Vão ficar lá em cima preso, né? É, eles vão conseguir fechar. Olha, que legal. Eu acabei jogando a água, fazendo uma cachoeira pro lado oposto do que eu queria fazer. Beber água, meu povo. Eu vou dar mais um pouquinho de tempo de descanso pra eles. Agora que eu tô com bastante gente. E eu posso voltar a levar a gente pra aqui pros carregadores, né? Colocar 10 carregadores aqui. Quando todas essas construções estiverem cheias. Aí eu dou uma pausa em dois castor aqui. Em dois reprodutor de castor. Qualquer alcançou a idade adulta. Então eles estão chegando na idade adulta com 5 anos agora. Estamos com 38 de 40. Muito bom. E aqui atrás vai dar pra gente fazer uns apartamentos legais. Ó, eles estão conseguindo, ó. Essa parte aqui que tá me preocupando um pouco. Mas quando eles chegarem aqui, eles vão conseguir. Né? Que eles só deram a volta só. Tá ficando interessante. Acho que isso aqui vai garantir uma quantidade de água razoável, né? Nós vamos fechar aqui. E aí a água vai subir. Ah, peraí. Ah, tá. A água não vai passar daqui, ó. Então a cachoeira vai ficar pro lado de lá. É igual já tá agora. Nossa, ela vai abrindo. Que legal. Que bacana. Ó. Se aumentar muito essa vazão, eu tenho que colocar um dique aqui, né? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que colocar um dique aqui, ó. Não posso. Tem uma plataforma. E se eu remover essa plataforma, a de cima é removida também, né? Tem que tomar cuidado com essas decisões aí. Agora eu quero que eles fechem aqui, ó. Será que eles estão chegando aqui? Estão, né? Então, ó lá. Aê, garoto. Agora fecha o de cima. Boa. Fechou o de cima. Eita, vazou a água aqui um pouco. Ah, é verdade. A minha vazão precisa de dois, pelo menos, né? Precisa de dois de vazão, pelo menos. Ô, Marcelo. Seu cabeção. Você tem duas nascente. Como é que você vai deixar uma só vazando? Senão vai tribuchar tudo aí, ó. Eu vou tirar esse aqui, ó. Pra gente subir tudo. Tá. O que eu posso fazer aqui pra... Ixi, rapaz. É perigoso isso aqui, hein? Peraí. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu tenho que tirar esse cara aqui, ó. Remove isso aqui. Sim. Remove isso aqui. Ainda bem que não precisa vir alguém pra desconstruir, né? Aê. Isso. Aí, boa. Uma bela cachoeira. Eu vou tentar subir construindo tudo em volta agora. Eles estão meio... Eita, tem nove sem emprego. Seca essa água aí, mano. Acho que eles estão sem emprego porque eles não podem chegar nas construções, né? Assim que a água secar, eles... Eles voltam pro trabalho. Vamos ver se é isso mesmo. Deixei vazar muita água. Onze sem emprego. Seca a água. Ixi, Maria. Tem muita água aqui, o cantinho aqui. Trinta e sete tronco eu tenho só. Eu vou ter que aumentar a quantidade de lenhador. Eu achei que não seria necessário. Mas tá aí, ó. Mais lenhador eu vou precisar. O negócio acontece realmente no jogo. Vou colocar esse outro lenhador aqui. Pode pôr um aqui. Aí. Só essa água aí secar que tá tudo resolvido. Baixou pra trinta e seis troncos. Será que baixou pra isso porque eu não tenho mesmo ou é porque tá... É. É, realmente eu não tenho. Tá, eles vão pegar muito tronco agora. Que eu coloquei mais dois. Mas de qualquer maneira a gente tem que continuar com o projeto aqui. O projeto não pode parar não. Tá vindo uma seca em três dias. Dois, três, quatro... Eu não fiz rua aqui. Por que que... Caramba. Como é que eu tiro só a rua? Ah, aqui. Pronto. É só ter clicado de novo. Aí, boa. Vai subindo aí, mano. Eles conseguem construir dois de altura a partir daqui. Então, dois de altura aqui. Aí. Vai aqui pra eu não perder aqui a continuidade da coisa. Será que eu vou precisar de mais lenhadores? Rapaz, esses castores tão loucão. Agora tá parecendo formigas isso aqui. Quarenta e um. Eu tenho quarenta. Tem um sem moradia já. Vou começar a providenciar moradia pra esses caras. É, vou fazer pra cá. Pior que agora eu fiquei sem madeira, né? Cabe uma casa aqui no meio? Cabe certinho. E aí eu faço a outra virada pro lado de lá, né? Como é dois de altura aqui, eu posso pôr uma rampinha. Com dois de altura direto. Assim. E aí depois eu ainda coloco mais duas moradias aqui, ó. Mais uma aqui. E mais uma aqui. Fazendo assim, qual que é o problema? O problema é que eles não vão conseguir entrar por baixo. A não ser que eu faça uma rampa só do lado de cá, né? Então, uma entrada só. Então, vai ter uma rampa aqui. Duas escadas. Uma aqui e uma aqui. E a rua vai entrar assim nas casas de cima. E as casas de baixo vai entrar por uma rua normal aqui. Assim. Beleza. Olha os castor arregaçando. Eu achei que eu tinha plantado muita madeira. É um noob mesmo, né? É um inocente. Ai, meu Deus do céu. Tem muita coisa pra aprender ainda nesse jogo. Aí, coloca aqui. Cachoeira jorrando. Lembrando que a minha ideia é desconstruir o último bloco lá, tá? É trabalhar só com o excedente. Minha ideia é trabalhar só com o excedente da água, tá? Então, sempre vai estar subindo a água. Sempre vai estar subindo. Então, quando chegar lá em cima no topo. Aí, eu vou ter uma barragem pra tirar o excedente. Né? Então, esse último bloco aqui embaixo. Aqui, ó. Ele... É... Deixa eu pensar aqui. Eu não posso colocar uma comporta, né? Nada em cima da comporta. Né? E eu também não posso construir. Acho que em cima desse cara aqui, ó. Deixa eu só conferir. Se eu tirar a passagem. Que a outra hora eu tava tentando com a passagem. Ah, não dá mesmo. Não dá. Possível. Ok. Eu não posso tirar o bloco de baixo. Porque se eu tirar o bloco de baixo, não funciona. Né? Cai tudo. Não dá nem pra selecionar o bloco de baixo. Na verdade, dá. Mas não dá pra destruir. Olha lá. Fica marcada ali, ó. Não dá pra destruir. É, realmente não faz muito sentido, né? Parando agora pra pensar. Não faz muito sentido não poder construir em cima da... Da represa. Né? Ela tá marcando ali como empilhável, ó. Eu posso colocar dique em cima de plataforma? Não. Eu posso colocar dique em cima de... Talvez dessa plataforma aqui. E eu não tô... E eu tô fazendo... Tô achando que eu tô indo bem. Mas na verdade eu deveria ter liberado essa daqui. Tem que ser construída somente no solo. Outras construções podem ser construídas em cima dessa. Será que eu deveria ter usado essa plataforma de metal? Pra manter o fluxo de água? Acho que é essa aqui que eu tenho que liberar. Acho que eu tenho que ir atrás do metal, hein? Vamos ter que ir atrás do metal. Pra liberar o metal eu preciso de duas pesquisas, né? Eu preciso da pesquisa aqui dos postos de catadores. E eu preciso da pesquisa... Opa! E eu preciso da pesquisa aqui do triturador de sucata. Né? Que gasta 250 HP. Né? Então uma roda d'água não dá conta, né? Ó, eu preciso de 20 engrenais. Engrenais a gente vai fazer. Tá? A gente vai fazer. Porque eu tô focando esse episódio aqui na... Isso aqui. Eu acho que eu precisava de uma plataforma de metal mesmo, hein? Acho que com a plataforma de metal eu consigo fazer isso que eu tô... Que eu tô planejando aqui nesse episódio. E aí pra eles conseguirem continuar essa construção aqui, eu tenho que subir duas plataformas. Uma, duas. É isso, né? E aí vai uma dupla ali. É isso mesmo. E aí vai uma dupla aqui. Não dá. A escada vai ficar fora. É uma dupla aqui, ó. Essa aqui sai fora. É, esse negócio da escada não poder entrar pela lateral também é bem chatinho. Esse cara vem aqui. Esse cara sai daqui. Aí em cima desse maluco aqui vai a escada. Aí eu preciso de uma plataforma dupla aqui. E depois de uma plataforma tripla aqui. E uma dupla aqui. É isso. E a escada vai aqui. Será que eles vão conseguir construir essa parte aqui? Eles sempre tem que construir a parte inferior, tá? Então não tem jeito, né? A parte inferior sempre tem que ser construída. Eu vou dar pausa aqui nessas duas incubadoras. Pode parar essas duas aqui. Deixa só duas por enquanto, né? Até mesmo porque tem quatro pessoas já sem moradia e eles não estão construindo as casas porque tá faltando madeira toda hora. Fazer aqui mais alguns lenhadores. Tem mais dois disponíveis. Vou colocar aqui que a gente tá precisando de lenhador. Mais um aqui. Onde eu posso pôr outro? Aqui, ó. Outro aqui. Beleza. Essa galera pra pegar lenha porque o negócio tá feio aqui, viu? Ih, rapaz. Deixei aqui na... Ó, já tá em 0,86 já. Então tá. Quando acabar essa seca já vamos deixar preparado aqui então. Eu vou querer uma construção aqui. Eu vou dividir pra produzir engrenagens, né? Essa era a ideia. Então, eu preciso fabricar tábuas aqui. Serraria. Ela vai ficar... A ideia era ela encostar aqui direto, né? Eu posso fazer dois dicks aqui. E aí, o que que acontece? Se eu colocar dois dicks aqui? Se eu colocar dois dicks aqui, eu perco a vazão de água dupla aqui. Eu não posso perder essa vazão dupla de água. Então, vai ser a serraria aqui com um conector aqui, né? Um adaptador pra gerar essa energia aqui. Ih, rapaz. Eu sou obrigado a colocar alguma coisa embaixo. Ô, sacola. Sou obrigado a fazer pelo menos isso aqui, ó. Tudo tem que ter alicerce. Essa é a pegada. Aí, ó. É isso aqui. Certo? Aí, essa parte aqui... Eu parei de pegar a baga. Tem algum problema? Hum... Já, já a gente vai saber. Quanto custa o motor? Custa ferro, engrenagem, mas ele gera 200. 200 cavalos vapor aí, ó. Deixa eu puxar... Abrir mais esse espaço aqui, né? Vamos abrir mais esse espaço aqui. Porque aqui nós vamos encostar uma construção na outra. Essa outra construção, que é a fábrica aqui, oficina mecânica. Ela vai ficar encostada nessa aqui. Se elas encostarem uma na outra, elas já conseguem, né? Aqui, ó. Só de estar encostada uma na outra. Elas já vão... Essa energia produzida aqui é dividida por todas as construções. E aqui eu levo uma rua. Rapaz, eu consegui acabar com... Acho que quase 500 troncos que eu tinha guardado. Mais ou menos isso. É, aqui eles... É, não tem jeito. Preciso de material. Preciso de material. Eles estão... Por que vocês estão parados aqui, mano? Vocês não têm pra onde levar a madeira? O que tá acontecendo? As árvores não estão crescendo... Ó, as árvores estão crescidas. Por que vocês não vão lá pegar as árvores? Pera aí, tem alguma coisa errada aqui. Por que você não tá indo? É, eu não sei por quê, mas por algum motivo eles estão sentados ali. E não estão indo cortar a árvore. Mas tem, hein? Não tá... O estoque não tem nada. Que estranho. Deixa eu ver como é que tá a minha água aqui. Tô preocupado, hein? 45 castor. Eita, 0,47. Tá na metade do reservatório. Olha o perigo aí onde mora. Preciso de madeira, hein? Preciso de madeira. Esse negócio de desconstruir e não ter nada em troca é complicado, né? Complicadinho esse negócio aí. Poderia devolver pelo menos metade dos recursos. Ó, ele tá cortando a árvore aqui em cima. Ó, beleza. Vai dar 8 troncos aqui, ó. Os troncos tão aumentando agora. Hum, será que ele tava em horário de descanso? Acho que era isso, né? É, acho que ele tava em horário de descanso. E ele tá sem casa? Não, não é não. Porque ele não tá indo mesmo. E as árvores aqui tão tudo 100%, ó. Regado e vivo. Esses aqui são filhotes, né? É, são filhotes esses aqui. Então, beleza. Vamos acelerar aqui que eu tô precisando de tronco. Deixa eles pegarem uns troncos aí pra gente continuar o projeto. Porque senão isso aqui não vai andar, não. Minha preocupação aqui é a água aqui desse reservatório aqui, ó. Já tá 0.30 aí. E falta 1.4 dias ainda pra acabar essa porcaria aqui desse... Preocupado. Tô preocupado. Madeira aí. Já era madeira aí que o bagulho tá louco. Pior que até eu fazer aquela... Nossa, vai demorar, hein, mano. Na verdade não, pô. Na verdade eu tô vacilando. Porque esse... Ah... Tô vacilando, pô. Não dá sim pra fazer o que eu tô querendo fazer. É que esse aqui não tem mesmo, ó. Esse aqui pode tirar todos, ó. Esse aqui pode tirar todos até lá embaixo. É que lá em cima, no último... Tira esse aqui também. Tem mais um. Deixa eu ver. Não, né? Não. Aí, voltou a água aqui. Quanto subiu? 0.44. Beleza. É, eu tô vacilando, pô. Aqui vai ficar tudo aberto, né? E essa água vai ficar subindo, subindo. Porque são duas nascentes pra uma saída. Essa é a ideia. Tava certo, pô. Desde o início. Só que lá em cima, no último bloco, vai ter uma represa. Pra soltar, né? A... Pra não vazar pras laterais. É isso. Essa era a ideia. Eu tô... Vamos continuar subindo aqui a rua. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Depois, com certeza, eu vou aprender a construir de uma maneira mais inteligente nesse jogo, né? Por enquanto, dá pra perceber aí que a maneira de construir tá meio burra. Ó, a seca terminou. Vamos ver se vai funcionar aqui o que eu tô falando. O problema é que eles não construíram esse pedaço aqui, ó. Esses três blocos aqui. E eu nem sei se eles vão construir, porque parece que eles não constroem pela escada. E eu mandei fazer apartamentos aqui. Ah, fez. Beleza. Isso já... Então eu posso adiantar aqui, ó. Vou adiantar essa parte aqui, ó. Tô curioso pra saber se eles conseguem construir isso aqui. Tá no meio aqui. Ó, tá em zero aqui, mano. Eu perdi toda a água. Um tá em zero e o outro tá em 0,5. Os dois podem ficar em zero. Deixa eu sincronizar os dois. Aí. Os dois, 0,5. Beleza. Voltou a produção de água. Quero ver se vai subir esse limite aqui, ó. Essa é a minha dúvida. Como eu tenho duas nascentes e uma saída, a água tende a subir, subir e subir sem parar. Né? Até que tenha duas saídas pra água. Vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer. Ou não, né? Pode ser... É, tem esse detalhe também, né? Que quanto mais... É... Maior vai ser a pressão, né? Então pode ser que a vazão de um buraco só aqui seja o suficiente pra tirar toda a água aqui. Mas isso aí a gente vai ver já já. Descobri aí na marra. Ó, se eu não construir essa escada aqui, eu sei que eles conseguem construir aqui, ó. Se eu construir essa plataforma aqui agora, que ele vai fazer essa plataforma aqui, eu tenho certeza que ele faz esses três aqui, ó. Quase certeza. Que eles conseguem construir esses seis, na verdade. Ó, aqui ele já conseguiu construir esse aqui, ó. Aí, conseguiu construir esse aqui também. Então esse aqui ele também consegue e consegue esses aqui também. Então tá safe. Falta pouco pra chegar na altura máxima lá, mas... Preciso produzir mais madeira, né? Eu não sei porque que eles não tão vindo pegar essas madeiras aqui, ó. Tá? Eles têm alcance, ó. Eles têm alcance, mas é como se eles estivessem ignorando. Os cinco candangos parados. É, se estão parados, fazer mais um posto de trabalhador, né? Tem quantos aqui? Tem quatro aqui, tem mais quatro. Construtor, na verdade, né? Vamos fazer mais um de construtor, então. Aí, ó. Pra quem achou que um era muito, eu vou fazer logo dois, ó. De construtor. É, a água realmente não sobe, ó. Ela não sobe. Ela ganha mais velocidade de saída, mas ela não sobe. O engraçado é que se não tivesse com dois de altura aqui, a água provavelmente sairia. Caramba, é sacanagem, né? Não poder construir em cima da represa. Eu acho que tá bugado, tá? Eu acho que eles vão acabar arrumando. Mas... Ó lá, tá vendo? Não dá. Mesmo escrito empilhável ali. Agora, eu não sei se esse empilhável é porque a gente pode construir outras coisas. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Dá pra construir, ó. A plataforma. Deve ser por isso que tá escrito empilhável. Mas deveria deixar mais claro, né? Ó, já construiu aqui a nossa primeira oficina, que é a das tábuas. Eu vou, então, desconstruir a que tá aqui e desconstruir a rodinha. Desconstruir e desconstruir. Beleza. Eu vou colocar mais alguns postos aqui de... De... Como é que é o nome dos caras? É do Lenhador? Eu quero conferir o que tá acontecendo. Vamos ver. Vou colocar mais três aqui, ó. Estão parados. Tá todo mundo parado, ó. Parece que deu uma bugadinha aqui, hein? Ah! Será que não tá pra... É, claro. Eu sempre esqueço, né? Ah! Parabéns, Marcelo. Aí sim. Aí você tá jogando o que sabe, mano. Jogou fino agora. Boa! Eu esqueci de determinar... Eita, pomba. Eles arregaçaram. Olha! Aí é castor mesmo, hein? Ó! Aí, beleza. Agora sim. Agora fez sentido, né? Eita, devia ter nego aí se roendo aí na cadeira. Eu... Mano, não tem jeito. Eu sempre esqueço de determinar a área de corte. Sempre. Sempre. E... Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou liberar aqui a... O despejador de água. Sim. Eu vou colocar ele aqui, ó. Nesse ponto. Aqui. Vou construir alguns dicks. Um, dois, três aqui. Que a gente vai manter essa área aqui molhada, né? Essa área aqui tem que dar um grau nela aí. Peraí, eu construí isso aqui. Tô enxergando demais aqui, ó. Ah, não. Tá, beleza. Que susto. É, eles conseguiram construir aqui, ó. Ok. Então vamos continuar com essas plataformas até o objetivo. Três. Três. Eles precisam construir duas pra baixo, né? Então é isso aqui mesmo, ó. Dois pra baixo e dois pra cima. Beleza. Então pra continuar essa subida aqui. Mais uma aqui. E mais uma aqui. E aqui vai a escada. Aí. Rapaz, eu gastei tanta madeira aqui que se eu tivesse empregado em outro lugar. Mas é que eu tô muito curioso com esse projeto aqui. Eu quero saber qual vai ser o resultado. E os castores conseguem chegar até lá em cima, viu? Ó, tá começando a ficar vermelho ali. Mas mesmo assim. Eles chegam. Acho que eles não vão passar daqui só. E daqui eles não passam não. Pra eles passarem daqui eu tenho que fazer outro distrito. Tenho que meter uma porta aqui e fazer outro distrito. Mas aí pra fazer outro distrito já seria bom liberar a parte da logística aqui, ó. 250 do posto de distribuição. Vamos liberar. E vamos liberar aqui. 250 também aqui do posto de distribuição. Peraí, Marcelo. Aqui, ó. Ponto de coleta. Aí. Sim. Isso. Porque aí eu consigo separar isso aqui depois. Deixar tudo verdinho aqui. Vai ficar legal. Vamos lá. Comida. Deu aquela baixada. Vamos liberar. Despausar aqui as bagas. Dar o play aqui na baga. Pra alguém voltar a pegar a baga. A batata tá saindo. A cenoura tá mantendo legal. Ainda tem 230 cenouras aí. A batata tá um pouquinho mais devagar. E a batata é bom manter eles comendo a batata. Porque ela aumenta a força deles, né. Consegue carregar mais material. Ó. Construíram tudo aqui. Já tá funcionando. Já tô produzindo engrenagens. Ó. Já tem uma. Então eu tô conseguindo distribuir aqui, ó. A minha quantidade que eu preciso de energia. Né. Então esse aqui gasta 50. Esse aqui gasta 120. Fornecimento e demanda. Eu tô. Fornece 180 HP. E eu tô gastando 170. Então uma roda aqui girando aqui e transferindo essa energia é o suficiente. Eu posso fazer mais rodas e, né. E continuar construindo mais locais aí de produção. Né. Mas por enquanto tá bom. Por enquanto tamo indo bem. Tem que deixar esse projeto aqui pro próximo episódio, hein. Não vai demorar muito. Eu preciso deixar um tempo aí pegando madeira, né. Acumulando madeira pra gente não perder. Eu poderia pegar madeira aqui embaixo também, né. Olha aí o vacilo. Se eu fizer lá embaixo um posto. Outra. Outro distrito. A gente consegue limpar essa madeira toda aqui, ó. Não seria uma má ideia não pro próximo episódio, hein. Próximo não. Pra esse aqui mesmo, né. Vamos colocar aqui o... Já o posto aqui, ó. Centro. O distrito. Coloca aqui. Ah, tá. Eu não posso pôr porque tem que tá separado aqui por um portão. Então vamos separar por um portão aqui nesse ponto, ó. Assim. Portão distrital. Aí. Aí eu coloco o distrito aqui. Pode ser. Coloca o distrito aqui. Aí eu coloco aqui. Esse aqui eu não gasto nada pra construir. Que é o ponto de coleta. Né. Mas pra chegar o material nesse cara aqui, eu preciso desse aqui construído. Tá. Mas eu vou trazer material pra cá depois. Né. Pra eu poder limpar essas árvores aqui. Que eu tô cheio de castor parado lá. E eu vou colocar aqui, ó. Se a gente quiser acelerar a coisa. Eu posso fazer. Posso fazer isso aqui, ó. Que eu tô fazendo agora nesse momento. E aí migrar pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E fazer eles trabalhar até quase morrer. Vamos migrar aqui. Do distrito 1 pro distrito 3. Seis. O problema é que disso é que acaba saindo gente de onde não deveria, né. Mas eu vou migrar. Ó. Tá vendo? Da bomba d'água saiu dois, ó. Ó a mancada do jogo aí, ó. Por que que tirou da bomba d'água? Né. Deixa eu separar aqui esses caras aqui. Devolver pra bomba d'água ali. Essa galera. Um. Vai pra bomba d'água. Dois. Aí. Beleza. Olha, eles já estão chegando aqui, ó. Vamos acelerar. É. Qual que é o risco de fazer isso? O risco de fazer isso é que eu posso perder espaço na outra base. Se eu manter eles produzindo mais castores aqui. Como eu... É. Eu voltei a produzir baga agora, né. Então não tem muito problema não. Ó. Tem que... Ó. Tá vendo? Tá avisando aqui, ó. Que não tem área pra coletar. É isso que faltou o aviso lá, né. Que os castores estavam sem área de coleta. Por isso que eu tava... Eu não me toquei, né. Faltava área de coleta, pô. Então vamos coletar aqui essa madeira aqui toda aqui, ó. Área de corte, né. Aí. Dá uma pausa aqui. E aí todo mundo vem pra cá pra... Pra trabalhar. Ih, pera aí. Esses dois aqui não. Não, eles não constroem. Aí. Pega a madeira aí pro pai. Acelerar. Constrói, constrói. Aí. Vai pegando os troncos aí e deixando aí. Ó. Já deu fome já nesse aqui, ó. Já tá com fome. Eles já tão coletando ali a madeira. Eu posso simplesmente clicar aqui agora. Migrar população do Distrito 3 para o Distrito 1. Não. 6, né. 6. Eles voltam todo pra lá. Assim que eles acordarem. E eles fazem tudo que tem que fazer. Depois eu mando mais 6 pra cá. Mas é horrível, né. Ficar fazendo isso, né. O ideal é que eu já mande a galera pra cá mesmo. Então fazer um posto de coleta. Um armazém. Um posto de coleta, vai. Posto de Distribuição. Ih, não cabe aqui. É grande pra cacete. Tamanho desse monstro. Onde eu posso colocar isso aqui na base? Colocar aqui, ó. Olha, já tá avisando ali que tá disponível. Então agora eu só clico aqui, clico aqui. E bimba. 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 Alguém vai vir aqui trazer água. Vai despejar aqui. Aê. Tá? Ele não passa desse nível aqui. Tá? Então ele vai colocar água ali até ficar tudo verdinho aqui. E ele não passa desse nível. Só que o castor fica ali. Ele fica ali parado, né? Castor. Aí pode ser um problema. Eu coloquei isso aqui no lugar. Não, eu coloquei o posto. Não, é lá do outro lado. Nada a ver. Pior que eles já trouxeram pra cá quase tudo, ó. Ah, mano. Eu pensei que eu tava fazendo aqui, ó. Eu pensei que eu tava fazendo aqui. Aqui não vai adiantar nada esse bagulho aqui, mano. Eu não posso tirar as coisas. Esse que é o problema, mano. Tá bom. Um dia o jogo chega lá. Tira isso aqui. Perdi todo esse material. Minha água tá acabando, né? Eu tô com 47. Tem água ali. O problema é que aquela hora que eu tirei dois... Aquele tempo que ficou sem os dois na bomba d'água foi o suficiente pra zoar o rolê, né? Mas eu acredito que ninguém vai morrer de sede, não. Vamos acelerar aqui que eles já vão direto pra bomba lá. Olha lá. Já começa a produção já. E aí vai todo mundo beber água. Vamos ver. Olha lá. Aí a água vai subindo aos poucos ali. Depois que todo mundo beber, é produção sem parar. Ó, aquele tempo só. Aquele tempinho que ficou sem a galera aqui pra... Ixi, essa curvinha aqui tá zoando o rolê, né? Ó, mas eles tão começando a estocar água de novo. Isso aí foi só porque ficou aquele tempo sem produzir água. Ó, agora eu tenho vários construtores. Aí eu... 4, 8, 12 construtores eu tenho agora. E aí no próximo episódio a gente vai dar uma limpa aqui e começar a expandir pra cá pra ir atrás desse metal aqui, ó. Beleza? Nossa caixa d'água evoluiu bastante. Gastei muita madeira nisso aqui, ó. A madeira começou a acumular de novo. Deixa eu colocar aqui mais alguns dicks pra ser construído até aqui. Sempre deixa um a menos, né? Só queria que a água subisse, mas realmente ela não sobe. Né? Se eu deixar na altura mais baixa ali, ela sobe. A vazão fica muito mais rápida, né? Conforme vai subindo, a vazão fica muito mais rápida. Mas beleza, finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Caixa d'água, acho que tá uns 50% pronta, né? A julgar pela altura máxima que é até aqui, ó. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho